Olá amiguinho, meu nome é Cloverfield Paradox e eu vim acabar com a sua franquia Fala galera, você está no canal do Jota e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o novo filme de Cloverfield que é Cloverfield Paradox que chegou aí pela Netflix esse ano então se você gostar desse vídeo já deixa aquele like, inscreva-se no canal e vem com o Jota A franquia Cloverfield ficou famosa lá em 2008 com o primeiro filme que se chamava Cloverfield que trazia uma série de inovações ao gênero de ficção científica como por exemplo o uso da técnica found footage que basicamente é um documentário usando imagens de uma câmera amadora de um dos personagens alguns anos depois e já um pouco mais recente foi lançado o segundo filme que se chamava com a Cloverfield 10 e esse filme é razoável, não é dos piores da franquia e esse ano chegou pela Netflix o novo filme de Cloverfield Paradox que prometia explicar a origem dos monstros do filme lá de 2008 e é dele que nós vamos falar hoje antes do Super Bowl que é a final do futebol americano já se falava um pouco sobre uma possível compra da Netflix aí do filme de Cloverfield Paradox porém não era nada confirmado e durante um comercial do Super Bowl o susto veio a bomba a Netflix lançou um trailer do filme e logo no dia seguinte já estava disponível na plataforma e aí foi aquela coisa todo mundo saiu correndo para ver o filme na esperança de ver mais um filme bom da franquia e de repente o sentimento que era de êxtase se transformou em frustração como é? o terceiro filme da saga Cloverfield foi lançado na Netflix? eita, vou correr para ver cara, se eu fosse você eu não perdia meu tempo não, hein? mas cara, os outros dois filmes foram bons esse aqui não é possível que seja ruim cara, bem que você me avisou, hein? perdi uma hora e meia da minha vida The Cloverfield Paradox foi a nova aposta de J.J. Adams e da Netflix para esse ano e ao contrário das duas produções anteriores onde o foco era uma invasão extraterrestre na Terra, né? agora o foco é os seres humanos em outro espaço ou melhor, em outro mundo a ideia até pareceria boa se não fossem os personagens extremamente fracos na história do filme a Terra já está quase sem recursos e então uma equipe de cientistas é enviada ao espaço a bordo de uma estação espacial a fim de tentar fazer com que um acelerador de partículas funcione e eles ficam tentando ativar esse acelerador por vários anos até que finalmente eles conseguem só que nisso eles abrem uma fenda e vão parar em outro universo e é aí que o filme realmente começa ele tenta nos passar a sensação de isolamento de desorientação e de medo de ficar longe de quem a gente gosta uma coisa que o segundo filme da franquia fazia bem era nos passar a sensação de aflição de desconfiança, de dúvida a gente nunca sabia se o inimigo real estava lá fora ou perto da gente e no filme desse ano a gente não vê nada disso o roteiro é cheio de falas genéricas e repetitivas tem até algumas cenas interessantes como a da mão cortada ou a da mulher na parede mas nada além disso a direção do Júlio Zonar não é das melhores o máximo aqui que ele conseguiu fazer foi algumas cenas de ação não muito interessantes e bagunçadas o desenvolvimento dos personagens é muito pouco na verdade o filme só tenta fazer isso com dois dos personagens e mesmo assim não é feito com muita eficiência a gente não consegue se importar de verdade com os personagens o filme até conta com um elenco como Gugu Hall, David Olu, Daniel Bruce, Zizang e Chris O'Don mas nem mesmo estes conseguiram salvar esse filme que é fraco de roteiro, é fraco de direção é fraco em praticamente tudo e também falta um vilão de verdade ao contrário das duas outras produções o filme desse ano não apresenta um personagem que realmente cause medo ou a sensação de medo em quem está assistindo então definitivamente o filme desse ano não conseguiu acompanhar a mesma linha dos outros dois anteriores e eu diria que foi uma grande decepção se não fosse ali pelo algumas sugestões do nome Cloverfield e talvez esse só fosse mais um filme de ficção científica qualquer em meio a tantos erros eu vou dar nota 3 para o filme mas e aí galera, você já assistiu o filme The Cloverfield Paradox? o que achou? se decepcionou também? deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo já deixa aquele like e lembrando que esta crítica aqui você pode acessar ela na íntegra no nosso site www.canaldoj.com.br valeu e até a próxima Música 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 Música